Música Olá, já está no ar o Boletim de Ocesano e hoje você acompanha. Escola das Artes São Lucas é inaugurada no município Modelo. Paróquia de São José realiza festividade durante a semana. Quarta-feira de manifestações em todo o país. Música A Escola das Artes São Lucas foi inaugurada no município de Castanhal e contou com um grande número de participantes. Entre autoridades religiosas e políticas, o cerimonial foi marcado por apresentações culturais. A escola representa oportunidade para toda a região. Um dia especial para toda a região. A inauguração da Escola das Artes São Lucas, que desde a entrada já acolhia os visitantes com a presença da arte, que transmite não apenas mensagens, mas também sentimentos e expressões e conhecimentos únicos e específicos do fazer artístico local. No portão de entrada, Dom Carlos recebia todos de maneira acolhedora, momentos importantes para o bispo, que idealizou e impulsionou a construção da Escola das Artes, não medindo esforços para a realização de um centro de oportunidades, que através do fazer artístico, resgatará e profissionalizará muitos jovens. Também na acolhida, as falas de expectativa do diretor da escola, o diácono Eleonor, já revelavam o sonho de uma instituição que vinha sendo trabalhada há um tempo. Finalmente, como nós estamos aqui no grande dia, este grande dia esperado de celebrar. Hoje é dia de celebrar. Celebrar a vitória deste projeto, que já deu certo. E, sobretudo, celebrar a entrega dele para o nosso povo. No início, o bispo fez uma oração com todos em uma só voz. O canto, que é arte, anunciou o evangelho daquele dia. E com palavras de quem trabalha com os pés no chão e o pensamento no céu, Dom Carlos falou da beleza na arte, da beleza que vai além dos ideais sociais. Enquanto a placa era descoberta pelas autoridades, A banda de música, 28 de janeiro, com cerca de três décadas de existência, levando a arte na harmonia instrumental, fazia o fundo musical. Entre cantos, artes cênicas e apresentação de instrumentos de sopro, o espaço prendia a atenção de todos, com a arte já presente nas paredes, criadas, inclusive, pelo idealizador da escola, Dom Carlos, que, com atenção especial, dedica tempo para o ambiente. As canoas convidavam todos para viagens no fazer cultural, revelando talentos que se profissionalizarão. Assim, a escola de arte foi inaugurada, deixando os futuros estudantes imaginando os corredores e as salas cheias de alunos, cheias de oportunidades para aqueles que necessitam dela. Essa é a Escola das Artes São Lucas. Entre as autoridades presentes, estava o reconhecimento do esforço e visão social de Dom Carlos, o idealizador da Escola das Artes São Lucas. A primeira escola de arte do Norte, Nordeste, acredito, então, isso nós só temos a ganhar o nosso município. A Escola de Artes São Lucas, trazido pela Diocese, investimento muito, muito grandioso, isso só vai melhorar os jovens, descobrir os talentos que Castanhão tem, e não é só Castanhão, todos os municípios que abrangem a Diocese de Castanhão. Hoje ninguém vai precisar mais da nossa região sair daqui do município, do nosso estado, para fazer um curso de dramaturgia, de música, porque nós vamos estar aqui, e não é um curso livre, é um curso realmente profissionalizante, no nível médio, onde eles vão sair certificados, um curso autorizado pelo Conselho Estadual de Educação, e dessa forma a gente une talento e formação profissional, fazendo com que esses jovens se encontrem dentro de uma profissão, dentro da sua realidade e dentro do seu município, o que é mais importante. Disse agora há pouco que o Dom Carlos tem a capacidade de trabalhar os sonhos e de nos incluir nos sonhos dele. Nós tivemos a oportunidade, no início, de conhecer o projeto, colocamos uma emenda já para cá, parte dessa verba foi para ajudar na construção, liberamos 100% a emenda, agora, é claro, a gente vai estar atento, contribuímos nós, deputados, nessa intermediação com o governo do estado, para que o estado pudesse estar presente, ser parceiro. Está de parabéns, Dom Carlos, está de parabéns a Diocese de Castanhal, em um momento difícil que o país passa, consegue, com as suas ideias de vanguarda, do seu empreendedorismo, trazer uma escola onde foram investidos mais de 5 milhões de reais. E está de parabéns, também, toda a classe política de Castanhal, o deputado Hélio, o deputado Mácio, o deputado Milton, os vereadores, o prefeito, que se uniram e mostraram ao governo do estado esse momento único e importante para Castanhal. Esse homem empreendedor, esse homem digno, que tem uma visão muito grande, que Deus mandou para Castanhal, para a região, para que ele possa somar cada vez mais pelo crescimento da parte social do nosso município. Ele, com essa visão que ele tem muito grande, ele consegue vislumbrar e materializar uma escola desse porte, com 6 mil metros quadrados, uma escola que vai oportunizar as pessoas que têm talento, aprimorar o seu talento, aqueles que não têm, buscar o conhecimento para poder ter uma arte. E é uma escola fundamental. Eu acho que Castanhal está de parabéns à região e é importante que nós possamos ter a visão que isso aqui é uma obra que vai ficar para a eternidade. Ela vai formar as pessoas, vai capacitar as pessoas, mas vai, acima de tudo, dar dignidade a todo ser humano. Parabéns, Dom Carlos, parabéns a toda Castanhal e região. Também líderes comunitários e padres de nossa diocese estavam presentes no evento, unindo-se em torno do momento histórico para toda a região. As grandes catedrais e grandes igrejas, as mais antigas, todas elas expressavam na arte os valores do evangelho. Então, quando entrava numa igreja, o cristão mesmo, pagão, ou que não tivesse nenhuma noção da palavra de Deus, da história da igreja, dos santos e santos da igreja, olhava para a igreja, contemplava as pinturas, as imagens, a estrutura da igreja, e ali percebia que existia todo mundo ao seu redor, uma história bonita ao seu redor. Então, é uma casa que tem essa vocação, que tem essa identidade, a identidade de fazer brilhar os talentos que nós temos em várias áreas. Além dos seis cursos que agora já vão ser iniciados, depois, certamente, outros vão ser agregados também. Será uma casa histórica, certamente, uma casa histórica para o povo paraense. Para mais informações sobre as inscrições, você pode acessar o site www.escoladasartesaolucas.com.br. A paróquia mais antiga da cidade está em festa com a tradicional festividade de São José. Durante essa semana, celebrações e atrações culturais farão parte da programação que destaca a devoção no município. Em Castanhal, a influência da cultura nordestina também exterioriza a devoção a São José, presente de maneira acentuada no nordeste do país. O último dia 15, quarta-feira, foi marcado por manifestação... O último dia 15, quarta-feira, foi marcado por manifestações contra a reforma previdenciária em diversas cidades do país. Em Belém, a manifestação contou com trabalhadores de várias regiões do Estado. Para mais informações, acesse o nosso site www.diocesedecastanhal.com. Tenha uma boa tarde e até a próxima!